E após a excelente vitória do Vitória sobre a equipe do Guarani, também com uma grande atuação do goleiro Lucas Arcanjo, fica difícil não enaltecer o goleiro do Vitória, que vem fazendo o campeonato excelente, a zaga do Vitória e o conjunto em geral, né gente? Você tem que ser muito clubista para não reconhecer também que o Vitória é o principal, nesse momento, candidato ao título. Porque acesso, meu irmão, acesso, o Vitória praticamente já cravou, né? Então a galera do 45 minutos, liderados ali no vídeo por Fred Figueiroa e principalmente Cássio Zirpoli, claro, encheram de elogios o Vitória, que venceu o Guarani por 2x0. E a gente, vamos ser sinceros, né? O Vitória também merece elogios, né pessoal? Por mais que a gente brinque aqui em Tirionda e tal, aquela coisa, tem o Marcos lá fazendo o folclore dele, mas o Vitória também merece elogios, né? Claro que eu, como torcedor do esporte, quero que o esporte seja campeão. Mas vamos ser sinceros, se o esporte não for campeão e o Vitória for campeão, o Vitória merece, né gente? É o time que tem mais vitórias na competição, pelo menos até o momento, né? Então, dá só uma olhadinha aí no que falaram os jornalistas do 45 minutos. Claro, créditos totais para a galera do 45 minutos. E não esquece de deixar comentários aqui. Quando você terminar de ouvir o que eles estão falando aí, o que eles disseram do teu time, deixa muitos comentários aqui para engajar o canal, hein? Dá só uma olhada. Tem mais um dado, a gente já deu os dados que o Vitória não leva gol em casa, mas tem outro dado que é muito forte, que é que ele só levou, nos últimos 10 jogos, gols em dois jogos, dentro ou fora, tá? Em dois jogos, se você passa de 10 jogos... Não é dentro ou fora, é só fora, se você fala assim, só fora, nos últimos 10 jogos, só fora. Porque dentro não leva, né? Foi o jogo que levou 6 de uma vez, e esse jogo passado contra o Criciúma. Então, assim, oito jogos sem sofrer gol, pô. É... O que é muito, muito, muito próximo, como eu falei, né? Então, a solidez defensiva para mim deu todo o suporte para o Vitória sustentar aquela largada e conseguir fazer esse campeonato que a gente enxerga aí, nesse gráfico que está na tela, com liderança quase, né? De ponta a ponta, pequenas oscilações. Veja só, o 6x0 que o Vitória levou, como ele acaba distorcendo... Pô, levou, levou, tem que contabilizar, mas como ele acaba distorcendo um pouco esse trabalho defensivo do Vitória. Porque o Juventude ainda vai jogar com esporte, né? O Juventude tem a melhor defesa do G4, 25 gols sofridos, e o Vitória tem 26. Só que aí você coloca 6 num jogo só, né? Um jogo completamente atípico. O normal do Vitória, como você falou, é o time passar sem sofrer gols ou sofrer muito pouco. Então, assim, mesmo que ele tenha um gol a mais do Juventude, se você pegar esse jogo como acidente, a distribuição dele mostra que o sistema defensivo do Vitória rendeu muito mais do que o Juventude, ele foi muito mais conceito. Inclusive, a própria tabela do Vitória mostra isso. Ainda que já tenha sido dito aqui sobre os oito jogos, acho que é preciso falar isso, porque, tipo, não é simplesmente... Aconteceu, beleza, o time não leva gol a oito jogos em casa. Mas como é que isso acontece? Isso acontece porque o zagueiro Wagner-Leonardo é o melhor jogador... A gente já falou algumas vezes aqui. Salva uma grande mudança nas últimas rodadas, nos últimos jogos. O melhor jogador do campeonato é Wagner-Leonardo, o zagueiro do Vitória. Camutanga, com o que ele jogou no Nauta? Essa dupla foi uma dupla que funcionou no Nauta. Vem jogando bem, inclusive, salvou, contava 2x0, salvou até de cabeça. Foi muito importante. E hoje eu acho que o Wagner-Leonardo é aquele zagueiro que acaba puxando o outro para cima. Camutanga é um zagueiro muito, muito útil. Mas eu acho que a campanha dele, o trabalho dele acontece muito pelo encaixe da dupla. Eu acho que o Wagner-Leonardo puxou para cima na atuação do Camutanga, que faz uma boa Série B. E o goleiro que decide o jogo. Aí você fala, o jogo foi 2x0. Tá, beleza, o jogo foi 2x0, mas quando estava 1x0 estava perigoso. Salvou, mesmo com a Mendes, o Guarani teve duas ótimas chances. Três, na verdade. Um que foi para fora, na cabeçada, e teve duas chances que o goleiro defendeu. Ainda no 2x0 o goleiro defendeu. Eu nunca vou me esquecer da atuação dele, vou ser lembrado do jogo dele no retiro. Mas tem outro jogo para mim que é sensacional em relação à campanha de Vitória, que é a vitória sobre o Ceará no Barradão. Hoje o Vitória jogou muito bem contra o Guarani. Mas contra o Ceará o Vitória jogou muito mal, mas fez um gol de pênalti com 4 minutos e o goleiro simplesmente pegou tudo, 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 até o jogo acabar. O Ceará zumbi contra o Sampaio Corrêa não foi um time zumbi. O Ceará, pelo menos de ontem, contra o Sampaio, não foi aquela atuação que o Ceará teve. Foi uma atuação muito mais perigosa. E o goleiro rendeu ponto. Ele rendeu 3, na verdade. Por ele ter levado um gol virar o empate, levar 2 e terminar 0. Ou seja, o goleiro garantiu pontos totalmente. Então o sistema, um miolo, a dupla de zaga e o goleiro. Tem os volantes, os laterais. Eu adicionaria Dudu, o volante, Cássio, que é um cara que chegou durante a campanha e está muito bem no Vitória também. Um excelente acabo de Vitória. Mas eu estava dizendo exatamente isso. Eu estou citando, não ia citar exatamente o Dufa Gonçalves ter falado, mas ia citar justamente que a dupla de zaga e o goleiro, você enxerga, tem outras peças que fazem, porque se os laterais forem duas portas, não tem sistema defensivo que aguente. Os laterais funcionam defensivamente, os volantes funcionam dentro do esquema. Mas dentro disso se destaca, por muito, na minha opinião, a dupla de zaga e o goleiro. Aí você vai, aí o Osvaldo hoje, duas assistências, não é um campeonato regular de Osvaldo, mas quando consegue render, rende muito bem. Lá na frente, no ataque, embora você até ache estranho que o Léo Gamalho chegou a nove gols hoje, inclusive até o destaque, o Wagner Leonardo chegou a cinco. É gol pra caramba para um zagueiro. E aí você fala, Léo Gamalho em nove, o cara nem perto do seu artigo do campeonato. Mas aquele brincado do AGI, do artigo de gols inúteis, é o contrário. Essa está sendo a redenção dele em relação à utilidade dele. É gol que vale ponto. Gol que destrava jogo. O jogo está perreado para tomar um empate, ele bota mais um gol, ou abre o placar como foi hoje. Um pouquinho ali, a bola rasteira, o goleiro deu a defesa de lado esquerdo, a bola vem rasteira, ele está com um pezinho pronto. Não fez muito mais do que isso durante o jogo, mas já pavimentou a vitória do Vitória. Então é um atacante que eu, por exemplo, essa dupla de zaga, no começo do campeonato, eu acho que funcionaria. Sobretudo o Wagner Donato. O Wagner Donato foi uma ótima contratação do Vitória, que inclusive comprou ele durante a campanha, porque ele tem lá o gatilho de poder comprar. Mesmo o Vitória quebrado, liso, que nem parecia ser, que nem o esporte. Mas, assim, ó, dá um jeito de arrumar esses dois milhões de meses, esses três milhões, e compra esse jogador. O jogador vai valer muito mais. Conseguiu comprar durante a competição, já que ele tinha o direito de compra, sem que alguém subisse por querer o valor dele, ou seja, um valor pré-fixado. Comprou, ou seja, comprou durante essa campanha. Então, antes de começar o campeonato, era, sim, já um bom reforço, uma boa peça. Léo Gamalho, eu confesso que eu não achava que pudesse ser. Que pudesse ser uma peça decisiva, como vem sendo. Pela mobilidade, inclusive ele tem tido pouco, na verdade ele vem correspondendo a essa expectativa de pouca mobilidade. mas, em relação a fazer gol, o cara ainda lutou contra um câncer nesse campeonato. Vou até esquecer isso. De repente, ele até tem esse número de gols dele, por isso que você tem uma percepção de decisão maior, porque ele parta, não é que ele ficou em jejum de jogo, não. Ele simplesmente não pôde participar de alguns jogos por causa do tratamento. Então, é um campeonato muito acima do que eu esperava. E outras peças fazem dessa forma também. E isso tudo, de uma reformulação muito grande que o Vitória fez, que teve depois aquela largada excepcional de cinco vitórias, a oscilação na campanha é muito pequena, é um time que merece estar onde está. Como a tabela do Juventude é muito boa, o Vitória tem uma vantagem na liderança, mas está todo mundo muito perto, e a tabela continua sendo difícil, embora mais passamos pelo primeiro ponto hoje, você não consegue dizer, o Vitória será o campeão. Ele é o favorito para pegar o campeonato. Mas eu acho que hoje dá para dizer que o Vitória irá subir. Possivelmente como campeão. Possivelmente como campeão. Mas como o campeonato não está muito embolado, eu não vou pegar na 32ª rodada e falar, acabou o campeonato. Para o título, não. Mas para o acesso, pela regularidade que esse time demonstra, pela solidez defensiva que tem, pela forma como ganha os jogos, e sofre tão pouco de sofrer de fato, de sofrer gols. Assim, como é que o Guarani vai tirar esses sete pontos? Seria muito difícil, porque é o quinto lugar. O Vitória faltam seis jogos, e o Vitória tem quase três rodadas. Porque o time tem que tirar três vitórias. Porque nesses sete pontos, se o Guarani somar sete, ele não vai passar o Vitória. Porque o Vitória ficaria na frente do número de vitórias. Então, assim, o Guarani simplesmente tem que ganhar os três, e o Vitória somar um ponto, aí tiraria oito. Aí se eu somar no máximo um ponto, o Guarani ganhar os três jogos, todo mundo passar o Vitória, e o Guarani passar o Vitória. Se isso acontecer, na trigésima quinta rodada é que o Vitória sairia da zona de rebaixamento. Então, na prática, não sairá. Da zona de acesso, né? Desculpa, da zona de acesso. Então, na prática, não sairá. Essa vitória de hoje teve várias vitórias. Essa vitória colocou um tijolinho com cimento larga massa rígida ali para encaminhar o acesso, que seria um acesso duplo, né? Vindo desde a Série C, C, D, possivelmente, provavelmente A. Tchau, tchau, tchau.